Ah, meu Deus do céu, eu pensei que pudesse esquecer velhos costumes. Tem cara que salvar a escola pra comer merenda, isso é mesmo. Ah, meu Deus. Ô, Bíblia, eu pensei... Tá fazendo aí? Sim, 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 sim. Tá fazendo? Letra? Ué, foi protestado? Que protestado. Será? Letra de música. O quê? Mania de querer ser o gílio do baião. Tu já foi compositor alguma vez, rapaz? O que ele tá pensando? Se você esfrega recorrecto no Jair do Nébio Souba, eu não posso fazer letra. Rapaz, é músico, rapaz. Esse é músico, conhece música. Mas você não sabe cantar ali no banheiro e ainda vai escrever música. Olha, porra, senhor. O que você foi? O que você pensa que você já foi no Nóis? Sou poeta, sou poeta. Foi poeta. Entendeu? Eu faço minhas poesias. Entendeu? E você não, você esfrega recorrecto. Vai dar onde é o compositor agora? Sou o compositeiro. Compositeiro, não sabe nem falar, um idiota. Eu faço o único compositor que eu conheço do Norte, aquele cara do... De olho não for é o meu de Deus, não. Ele que tá de olho, não for é. O único que fez sucesso saia. Eu conheço Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quem não conhece? Mas então, o que tem? Tem que ele começou, que ele pega as letras das músicas e manda pra eu corrigir. Se tá vendo direito, português tá certo, se tá bom a rima. Ele manda pra você corrigir, pra ver que você tá no lugar. Ele bota português no lugar, japonês no outro, japonês do outro lado. Só faleceu. Ele tomou aquela garrafa de merda. Já falei pra você pra não beber do meu merda. Uma vez ele se enganou, uma vez ele se enganou, fez rima de tatu com peba. Não tem nada a ver. Sabe aquela frase? Quero que você me aqueça nesse inverno. É minha. Olha o que ele tinha escrito. Eu quero que você me agasai na chama do capeta. Eu não digo que o cara é paiaça. Mas tu é um pai, tu nasceu paiaça. Cavargada, cavargada. Eu troquei. Cavargada, como ele chama? Cavargada. Cavargada. Ele chegou aqui com o galope. O galope não dá, não rimava. Cavargada foi, cavargada é mais rápido. Vai ver. Ele chegou. Sabe o que eu tô pensando? Que aquela fruca com o Roberto Uza aqui no peito, quando vai nos programas, é feita de jabá, artesanato lá de Sobral. É, só pode ser. Ele colhe lá em casa. Ele colhe aquelas flores em casa. As flores do jardim de nossa casa. Ele é meu vizinho, rapaz. Isso, pra te dizer o negócio. Já de novo, valeu. Ô, meus jovens hermafroditos. Meus jovens hermafroditos. Essa última música dele aí, Café da Manhã, eu mudei. Tava aqui, de jejum, de festa, de festa. Não pegava a festa. Vou tomar uma lambada em tua intenção. Já terminou, seu dia? Peraí, calma, calma. Como já terminou? Pensa que eu sou máquina. Você leva dois meses pra fazer uma besteira dessa, quer que cinco minutos e ela pronto. Não é não, senhor. Eu já tô abrindo uma secreção pra você. Eu ia botar a Vardique no seu lugar. Botei você no lugar de Vardique. Por exemplo, isso aqui não pode ser não. Não dá. Essa outra música, olha. Eu pensei que pudesse esquecer velhos costumes. Pode ser não, Roberto. Você tem que botar. Eu quero me lembrar das coisas do vovô. Aí fica muito melhor. Espera lá, Fábio. Depois nós... Depois nós... Tô esperando aqui, Roberto. Tá ok. Eu quero esquecer velhos. Caciu de... Olha, agora se quiser pode me chamar de Erasmo também, tá? Me dá um autógrafo. Me escreve aqui na minha camisa. Me escreve. Lindo, lindo. Um autógrafo lindo. Lindo, um autógrafo lindo. E aí E aí